Opa, fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre e voltei para o terceiro episódio de Ninja em Clash of Carrots Bora lá, fase número 6, virando a noite Bom pessoal, lembrando que no ano passado eu comprei aquela espada cara de 1500 cenouras Vamos testá-la agora Não, por enquanto nada, por enquanto nada demais está na espada Vamos testá-la bem normal, por enquanto Vamos testá-la bem normal Vamos testá-la bem normal Opa, tudo está aqui. Opa, tudo está aqui. Opa, tudo está aqui. Opa, tudo está aqui. Tudo está aqui. Opa, tudo está aqui. Opa, tudo está aqui. Opa, tudo está aqui. Opa, tudo está aqui. Toma. Opa, tudo está aqui. Tom, ei. Tô vendo que você tem acumulado essas cenouras arco-íris no seu caminho. Opa, tudo está aqui. 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 Banda na Ninja Máscara Yin Yang Full Switch do campeão Máscara do Grand Pubir Máscara Borboleta Vou comprar isso aqui pessoal, só pra ver É o mais caro, mas vamos ver do que se trata Comprei É um skin topo, opa Troféu cheio de graça Bom, eu vou equipar aqui pessoal Aqui eu vou trocar por essa aqui Por essa etiqueta de maldição temporal A pedra ainda não achei pessoal Mas vamos parar de enrolar Vamos para a fase 7 Confronto nas planícies Bora lá então pessoal Talvez um boss fight agora Batalha contra o General Estávamos te esperando Coelho intrometido Prometo que o mundo de dor Está chegando Ou então não me chamo General Jean Soldados Traga um tanque Beleza Te pegamos Soldados Liguem a broca frontal Mirem no coelho Desvia Agora é mais rápido A partir daqui Caralho Vamos sair na frente pessoal Mais uma vez Acertamos um dos nossos Ainda não acabamos Errou Errou Mas eu não sei não é pessoal Lá É É Temos que mudar nossa tática Aqui vamos nós Aqui vamos nós Vamos lá Temos que mudar nossa tática Idee Vamos lá. Boa. Maldição, eu sabia, eu visei ele. Não tem como a gente vencer um lixo. Não tem como a gente vencer com o lixo daqueles. Mas na verdade, acho que essa é a minha chance. Pode não ter vindo do próprio Shogun, mas tenho certeza que serei elogiado quando ele souber como vencer usando isso. A pedra de fogo. Opa, pedra. É a pedra. Toma isso, ninjin. Tchau. 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 A pedra não é muito difícil de fugir não, tá ligado? Então o tempinho é que vai entre debotar o circo e o circo do clube de fogo se acender. Beleza, já era. Você fracassou, otário? Não, eu ainda não consegui vencer. Qual é o seu segredo? Você se daria bem no exército do Shogun. Nós normalmente só temos uns fracos e idiotas. Chefe, consertamos o tanque. Nós ainda não perdemos. Nossa, última chance. Esmague o coelho, galera. Ah, não. Seu bando de idiotas. Troféu General Jamificado. Um tesouro recuperado. Pedra de fogo. Uma pedra com energia mística incorporada. Liberta um dragão de fogo após preencher o especial. Ok, vamos aqui para a pedra. Desempenho da fase 6 minutos. Cenouras coletadas 511. Combo 28. Danos sofridos 103. Preciso com espada 44. Com projeto 61. Ranking B. Calma aí, ninjinho. Oi. Eu vi que você pegou uma lembrancinha legalzinha com o cara que parece um cervo, uma Valdão. Sim, minhas famosas habilidades de comerciais são confiáveis. E eu acho que não são. Não. E eu acho que são. Deve ser uma daquelas pedras. Não entendeu? Vai, deixa que eu dou uma olhada. Ahá, eu sabia? Com certeza é uma das lendárias pedras dos elementos. Eu nunca vi uma antes. Elas supostamente desapareceram há muito tempo. Mas afinal, aqui temos uma. Eu só não sei como aquele cara conseguiu pôr os cascos nela. Dizem que as pedras podem fornecer poderes especiais aos seus donos. Vamos fazer um teste? Olha aqui em cima. Um novo indicador especial aparece quando você está com uma pedra equipada. Eu só não sei o que acontece quando você preencher ela completamente. Temos que experimentar agora. Acerte os inimigos com a sua espada e preencha um indicador especial. Um novo indicador especial. Isso mesmo. Você liberou o verdadeiro poder da pedra. Parece que quando você liberta o poder de uma pedra, assim você fica invencível. Com esse novo corpo e chamas, aposto que você vai derrotar seus inimigos só trombando com eles. Beleza. Dá uma volta por aí e, bom, faça o que quiser. Pelo menos enquanto durar. Isso foi incrível. Essas pedras, elas são o máximo. Que doideira. Eu encher a burrinha de dinheiro se tivesse encontrado ela primeiro. Enfim, essa pedra vai te dar uma força na sua jornada. Só não esquece que os projéteis não contribuem para o indicador especial. Bem, agora de volta ao trabalho. Não é como se eu conseguisse te acompanhar com essas perninhas. O que esse cara comeu no café da manhã? Ok, pessoal. Encontramos um novo poder. A pedra. Pessoal, acredito que cada chefe que a gente derrota é uma pedra nova. Eu acho que lembramos o capítulo 2 agora. Deve ser isso, né? Sim, capítulo 2. Vamos equipar a pedra? Vamos equipar a pedra. Vamos equipar a pedra. Vamos equipar a pedra. Tá bom, pessoal? Acabou o capítulo 1. Vamos dar início ao capítulo 2. Episódio que vem, tá bom? Episódio seguinte. É isso. Se você curtiu, deixa o like para ajudar. Não curtiu, fica à vontade. Deixa o dislike se você for novo por aqui. Inscreva-se no canal. Temos vídeos aqui quase todo dia, tá bom? É isso. Eu sou o Alexandre. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Fala e até a próxima. Fui.